E aí galera, tranquilidade, aqui é o Goju Shihou, estamos aqui para iniciar mais uma série do nosso canal e hoje a gente está trazendo, como vocês podem ver aqui na tela, Stranded Deep. Deixa eu repetir para você, Stranded Deep, Stranded Deep. Eu não sou muito bom no inglês não, mas é mais ou menos isso aí que eu falei. Vamos lá, eu já tinha jogado um pouco aqui para fazer o teste do jogo. Esse jogo, ele foi criado, foi lançado em um Alpha no dia, se eu não me engano, 31 de janeiro do ano passado. E agora que estava mais barato, eu achei interessante comprar. Vamos lá para o vídeo, daqui a pouco eu continuo conversando com vocês. Está dentro do avião. E caiu o avião galera, caiu o avião. Vamos encontrar o caminho aqui para a gente sair de dentro do avião. Ih, caraca. Está caindo o mundo aqui. É uma balsa aqui, acho que é a balsa. Ih, rapaz. Vamos ver. Beleza, eu acho que é isso aí. Continuando falando com vocês. Então, esse jogo é um jogo de sobrevivência. É um simulador de sobrevivência galera. Então ele vai simular, tem uma ilha aqui próxima. Tem outras lá mais distantes. Apertando o E aqui, a gente senta. E a gente já pode navegar até a nossa ilha. Então, ele é um simulador de sobrevivência. O que a gente vai ter que fazer como se tivesse... Não sei se vocês já viram no Discovery aí, alguns seriados aí de sobrevivência. Eu assisto muito, gosto muito. Por isso eu acho que eu gosto tanto desses jogos relacionados à sobrevivência. E já tracamos aqui na praia. Vou pegar... Tem um balde aqui, hein? Vamos pegar esse balde aqui. Vamos largar ele aqui. Começar a juntar... Juntar os itens aqui. Opa, não queria... Quero deixar ele mais bonitinho em pé. Aí caiu em pé. Então a gente pode juntar os itens aqui, que é como se fosse um inventário. A ideia é catar recursos para a gente poder sobreviver. Você está em uma ilha. Caiu em uma ilha, ó. Pedra. Pedra. Posso mudar aqui o inventário para não ficar aparecendo o cartão nas pedras. E aparecer minha mão. O inventário eu posso colocar Tab, tá? Aperto a tecla Tab e ele aparece o inventário. Apertando a tecla C, a gente já pode craftar. O primeiro item que a gente vai craftar aqui é o Stone Tool. A gente larga assim no chão, assim, ó. Já pega ele. Vou botar ele já na mão. Beleza. Ele é como se fosse uma faca artesanal, feita de pedra. O cachorro está latindo pra caramba. Estou tarde da noite aqui já. E ele está latindo. Então vamos lá. Vamos catar os recursos. Que dá para catar com a pedra. Com essa lasca de pedra aqui. Como se fosse uma faca. Eu não sei se vocês já assistiram aí um seriado. Onde tem um cara que fica nu aí. Nu e abandonado no Discovery. Ele exatamente faz isso no seriado dele. Ele não tem faca, não tem ferramenta. Ele faz uma faca de pedra. Onde ele corta a árvore com essa faca. Ele corta, ele consegue vários recursos a partir dessa faca de pedra. Isso é real. Então, se você está em uma situação que você não tem recurso. Você tem que se virar. Cara, o cérebro ser humano, ele faz tudo. Outra coisa também, galera. É todo item que vem para a praia, a gente tem que pegar. Eu vou lembrar vocês aí, galera. Não esqueça de deixar o like. Eu vou contar um pouquinho da história aí minha dentro do YouTube. Quem não me conhece, eu já tenho alguns anos que eu estou no YouTube. Eu tenho um outro canal chamado My Vision Games. E eu estou iniciando com esse canal aqui agora. Por quê? Porque para mim não era vantajoso continuar. O nome My Vision Games não é um nome muito destacável. Não é um nome que se diga assim que as pessoas possam falar pronunciado. Geralmente, eles pronunciavam assim. My Vision Games ou My Vision qualquer coisa. Quando eu conseguia falar, falava só My Vision. Então, se tornou um canal que eu comecei a ver que o nome não foi muito inteligente da minha parte. Aí, por que eu quis decidir construir um canal com o nome de Goju? Bem, Goju se procede da palavra Goju Shihou. Que é o nome de um katá do Karate. Eu pratiquei Karate há muito tempo. E, desde novo, quando eu jogava qualquer jogo de RPG, MMO, qualquer jogo online, eu dava o nome dos meus personagens de Goju Shihou. Já era coisa minha. Aí, eu ia jogar Goju Shihou. Se não tinha Goju Shihou, era meio que O. Era o nome de dois canais de Karate. E ficou. Por todo mundo me conhecer como Goju Shihou, quando eu entrava no TS ou no Skype, ou qualquer meio de comunicação que a gente usa para jogos, o pessoal me chamava de Goju. Goju, Goju, Goju. E ficou o nome e pegou. E eu falei, poxa, por que não fazer um canal do zero com o nome de Goju? Onde eu posso levar minha ideia, gravar vlog, botar meu rosto aqui para aparecer na webcam, como vocês podem ver aqui. Então, foi aí que eu trouxe. Esse canal tem pouco inscritos. O outro canal meu já é um canal médio. Não é um canal grande, mas é um canal médio. Mas é um canal que eu já trabalhei. Já tem 300 vídeos lá para mais. E já tem anos de vídeos. Eu postei muitos vídeos dele. Vídeo com muitos... Alguns vídeos com muitas visualizações, outros com pouca. Então, esse aqui eu estou começando do zero. Se você já conhece o canal My Visual Games e já é inscrito, se inscreve aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Vai me dar uma força aí. Porque é um grande desafio hoje em dia conseguir começar um canal no YouTube. Uma, porque o YouTube botou várias restrições para canais pequenos. Lá já tinha URL, já tinha site do canal, já tinha tudo. Aqui eu vou ter que fazer tudo zero. E aí a URL eu só vou conseguir com 100 inscritos. Eu estou com agora uns 40 inscritos ou 30 e pouco. Dependendo do dia que vocês verem esse vídeo. Tá? Então, me dê essa força. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha. Para me ajudar aí. Eu vou ficar muito agradecido aí. Entendeu? Para a gente conquistar esse sonho junto de fazer esse canal aqui crescer. Tá bom, galera? Deixa a dica aí para o meu crescimento. Eu estou aceitando críticas à vontade. Vamos lá para o que interessa. Vamos fazer o que a gente precisa fazer aqui agora. Que é a nossa faca. Para a gente fazer a nossa faca com o que a gente precisa. De corda. Acho que já dá para a gente craftar corda aqui. Já. Beleza. Então, outra coisa que tem esse interessante jogo. Se a gente já criou a peça, por exemplo. Aí, eu junto essa peça aqui, ó. Eu vou marcar aqui. E soltei ela com a tecla Q. Ela está no chão. Ela está no meu inventário, ó. Eu vou craftar agora. Eu vou craftar aqui, ó. Ela está no chão. Nem está no meu inventário aqui. Mas está constando que eu tenho já esse item. Então, eu já posso craftar. Soltei no chão. Peguei. Qual a diferença dessa faca artesanal aqui que tem cabo da outra? Essa aqui é mais rápida. Ó. Eu consigo pegar essas paradinhas que fazem corda com uma pancada só. Outra coisa interessante é que a gente pode cortar a árvore com ela. E conseguir sticks. Demora um pouquinho. Porque realmente tem outros itens mais rápido, como machado. Mas já é uma vantagem. A gente vai precisar fazer para sobreviver aqui uma fogueira. E como que a gente procura fogueira aqui? Nessa segunda abinha aqui. Esse inventário é novo. Antigamente não era esse inventário. E a gente tem que exatamente ir para algum lugar. Porque logo a gente tem que colocar no chão essa fogueira. Vou poder usar fogueira agora? Ainda não. Se eu clicar em E aqui, eu não consigo botar para essa fogueira. Então, vai ficar para depois. Porque ainda está de dia. A gente não tem nada para cozinhar na fogueira. Agora a gente precisa fazer um barraco. Qual o item de sobrevivência que a gente precisa mais? A gente precisa ter água, comida. A gente vai precisar ter fogo e um barraco para passar a noite. Esse é o ideal. Apertando F, eu tenho esse relógio aqui. Esse relógio é como se fosse para a gente ver a hora e ver o estado. São 13 horas. E aqui eu já vi que minha água desceu. Quando a água desce, o bom é que logo você pegue um coco. Como que eu pego um pouco aqui para pegar água? Seguro o espaço. Já subi. E vou subindo lá para pegar o coco. Eu posso pegar um só, posso. Ou então eu posso clicar na tecla aqui e tombar ele. Aí aperta F e a gente desce. Sobe com W e S e desce. Tá bom? Fácil assim. Vamos lá. Deixa eu ver o outro coco onde caiu. Ele rola. Está ali. Aí como que eu bebo água? Eu vou lá, abro o coco. Aí pego ele com E. Segurando ele na mão. Segura o tabre aqui. Seleciono ele. E bebo. Bebi. Perto F. Viu? Minha água já subiu. Aí o que eu faço com esse coco aqui agora? Eu posso quebrar ele que vou transformar ele em comida. Lembra que a gente pode comer coco também. Tá? Agora, uma coisa interessante aí fora a parte do jogo. Vou pegar esse aqui também. É que água de coco, gente. Em um local de sobrevivência, você pode até beber ela e comer o coco. Mas ela te dá diarreia, não exagero. Então, caso aconteça alguma catástrofe com alguém que está assistindo esse jogo aí, para ficar sabendo aí. Eu assisto muito o canal de sobrevivência aí e sei como é que é essas paradas aí. Vamos lá. Vamos arrancar mais isso aqui que a gente vai precisar. Outra coisa que a gente vai precisar para a cabana é derrubar uma árvore dessa aqui, um coqueiro. Olha, tem coco aqui pertinho. Então, o ideal é a gente ver uma árvore que tem menos coco. Eu acho que essa aqui que a gente arrancou agora. Então, vamos derrubar ela. Demora um pouquinho, porque a faca não é um instrumento ideal para você poder derrubar um coqueiro. Tá? Mas pode acontecer, pode usar. Isso aí é tranquilo. Criatividade de ser humano é grande, galera. Entendeu? Ainda mais uma faca de pedra. É difícil, mas dá para fazer. Você vai ficar com a mão toda arregaçada. Era melhor ter feito uma ferramenta ideal para isso. Vai demorar demais, na verdade. Então, vamos ver se a gente consegue fazer outra ferramenta. Apertar aqui C. Eu acho que tem como fazer um machadinho. Aqui é um machado. O que é que eu preciso mais de machado? Estique corda. Tá. Burro, apertei até que eu fechou. Corda eu tenho aqui. Vou botar aqui no meu armazém. E eu preciso de madeira. Ah, tem aqui ó. Madeira dá para a gente cortar com a faca, fica melhor. Dá para a gente cortar o coqueiro também, tá galera? Mas, eu acho que é mais interessante a gente fazer esse item que a gente vai utilizar melhor. Stone, pedra né? Então tá, eu preciso de mais pedra. Então pedra realmente a gente tem que caçar por aqui. Então tem mais... Mais itens de chique. Ah, outra coisa interessante é esse caranguejinho aqui que a gente pode matar, ó. Pode não, bichinho. Pronto. Depois que a gente percutou, aperta a E, ó. Aí esfaqueia ele, ó. E a gente tira um bife. Incrível. É difícil a gente conseguir um bife de um caranguejo. Mas vamos pensar que seja assim mesmo, tá? Será que eu consigo fabricar com uma pedra? O machado é esse aqui, na verdade, né? Esse aqui é outra coisa. Mas a partir dele eu faço esse aqui. Vamos lá. O ideal seria aquele ali. Essa prantinha aqui, galera, se vocês verem aí jogando, ela dá batata, tá? Mas eu não vou mexer nela agora, não. Tá, eu tô... Tem pouca pedra aqui nessa ilha, galera. Recursos, tipo assim, difíceis de ser conseguido. Vou dar uma olhada pro lugar onde que eu não fui. Tá. Vamos lá. Será que já dá? Não, não dá. O que que é isso, cara? Corda. Eu não fiz corda, galera. Será que tem que tá perto aqui? Deve ser isso. Ah, perto mesmo. Então, realmente, eu preciso de... Na verdade, isso aqui é ponteira. Eu tenho a pedra. Eu não tenho isso aqui, ó. Stone tools. Seria, tem que fazer duas dessa aqui. Então, beleza. Uma. Vamos lá. Tem uma já. Fazer mais uma, né? Deixa eu ver se tá contabilizando aqui uma. Tá. Contabilizando, a gente faz outra. Jogou no chão. Machado, provavelmente, vai jogar no chão também, porque o nosso inventário tá cheio. Vai fabricar ele aqui. E vamos ver como é que é o funcionamento dele aqui. Eu vou ter que jogar alguns itens no chão. Então, eu vou jogar de uma forma organizada aqui. Apertando o Q. Eu vou deixar a faquinha aqui. Vou pegar isso aqui primeiro. E vamos tentar ver como é que vai funcionar aqui cortar isso aqui. E tá cortando. Tá subindo. É porque tá cortando. Tá. Isso é tipo um bug, ó. Não era pra subir assim. Mas é meio bugado. Vamos ver o que a gente tira daqui. Demora, né? Não vou ficar vendo isso aqui não. O que eu preciso mesmo tá aqui, ó. Seria essas folhas aqui. Peguei as folhas inteiras. Como isso? Pera aí. Deixa eu ver isso aqui. Sabe? É, folha de palmeira. Por que a gente precisava de folha de palmeira? Pra fazer a nossa cabana. Mas eu acho que eu não dropei ela aqui. Eu dropei. Não dropei. Eu acho que eu tinha que cortar com a faca, não é? Deixa eu ver o que aconteceu disso aqui. Hum, hum, hum. Estranho. Ela sumiu, cara. Tá, eu vou soltar o machado. E vou soltar essas madeiras aqui em cima. Beleza. Agora eu vou olhar pro inventário. É, tipo sumiu. Tô sentindo que sumiu mesmo. Que a gente vai ter que cortar e já anoiteceu. Isso é muito ruim. Tá, eu vou cortar outra palmeira, galera. Cortar outra. Cortar essa pequena aqui, ó. Cortar, aí eu corto com a faca. Vou cortar com a faca. Eu sei com a faca. Olha, caiu um coco também. Vou pegar a faca aqui. Tá. Segurar a faca na mão. A gente precisa disso aqui, ó. Eu acho que é com a faca, galera. Então, lembra aí. Não corta com o machado as folhas, tá? Porque a gente precisa das folhas. Ó, tem que bater mais na folha. Talvez dê até com o machado, mas eu não vou arriscar, não. Ó, eu preciso dessa folha aqui cortadinha, tá vendo? O meu inventário tá cheio? Não. O que eu não consigo pegar? Que estranho, galera. Tava aqui o item, mas tá bugado, ó. Ele não aparece. Peguei um, peguei o outro, peguei o outro. E peguei o outro. Eu posso, eu acho que... Ah, tá. Então, é isso aqui, ó. Tem que bater mesmo. Vou tentar com o machado, já que tá aqui. Ah, tá. Então, é isso. Pode ser com o machado também, galera. Pode ser com o machadinho também. Eu acho que agora a gente pode pegar isso aqui, não, né? Isso aqui dá pra gente cortar também, se eu não me engano. Isso vai demorar, não vou perder tempo isso aqui, não. Beleza. Tá ali no chão. Então, eu acho que agora já dá pra gente fazer a nossa cabana. Precisa de corda, né? Mas as cordas dá pra gente fazer também. Se não, a gente pega o item rapidinho aqui. Tem uma só. Mas antes eu vou ter que jogar alguns itens no chão. Aqui eu posso jogar pedra. Pedra, tá ali. Coloquei pedra no chão. Pronto. Então, eu preciso da faca. Tá meio escuro. Será que eu vou enxergar a faca aqui? Agora enxerguei. Vou pegar só pra arrancar... Aqui, esse aqui dá bastante, ó. Aquela parada que faz corda. Sei o que aqui, se a gente corta ela. Ó. Ela cai um monte. Essa paradinha que faz corda aqui. É uma fibra, né? Fibrose. É folha, na verdade. Que a gente trançando, a gente faz corda. Então, vamos lá. Beleza. Fiz corda. O que que eu preciso mais? Então, agora é só fabricar. Essa cabana aqui. Eu vou botar do lado do nosso fogueiro. Aí, o interessante dessa cabana é o seguinte, galera. Ela pode ser usada, clicando com o E. Eu posso dormir. E salvar, tá? Eu vou salvar. Salvei o jogo. A gente só pode salvar o jogo a partir da cabana. Agora, vamos pra fogueira. O que que eles precisavam fazer pra fogueira? Seria isso aqui, ó. Então, eu vou precisar de stick. Eu tô com machado aqui? Tô. Então, eu vou precisar cortar aqui alguma árvore. Que deve ser bem mais rápido agora com o machado. Beleza. Peguei aqui. Então, vamos lá. Vamos fabricar essa paradinha aqui. Que a gente vai colocar aqui no chão. Que vai pegar de volta. Vamos usar ela pra gente acender a nossa fogueira. Olha que maneiro, galera. Aparece um gravetinho pra você flexionar. Você usa o botão do mouse, o botão de clique do mouse, o botão esquerdo. E fica apertando até a gente flexionar pro fogo acender. Como se tivesse mesmo um local de sobrevivência. Você não tivesse uma bederneira, um fósforo, algo. E você tem que fazer fogo por flexão no ato de sobrevivência mesmo. Ó. Acendemos. A fogueira está acesa. Deixa eu ver como que eu tô de fome. Eu não preciso me preocupar com fome porque eu tenho coco aqui pra comer. Água eu tenho que me preocupar mais. Eu vou jogar no chão essa carne. Deixa eu botar a faca na mão. Fica melhor a visualização. Eu clicando com o botão direito. Eu posso arrastar ali pra minha fogueira carne. Ela não foi. Eu peguei de novo. Parei. Pronto. Soltei. Ela vai cozinhar ali. A gente pode comer daqui a pouco. Mas como eu tenho coco aqui. Eu posso comer. Deixa eu ver no F aqui como é que tá a minha fome. Beleza. Já subiu. Então sem problema. Então tá aqui. Deixa eu dormir agora. Já que eu já acendi minha fogueira. Ele vai apagar. E vai acordar praticamente de madrugada. Ó. De manhãzinha. Tá vendo? Então. Dormimos. Sobrevivemos ao primeiro dia. Fizemos uma fogueira. E todo esse esquema. Tá ali nosso bote. E daqui a pra... Mais pra frente vai ter que evoluir. Pra talvez a gente partir pra outra ilha. A ilha mais próxima eu acho. Deixa eu ver aqui. Aqui de cima. Tem uma ilha lá. Que é grande. Eu quero ir pra uma ilha grande. Tem essa aqui. Tem uma lá. Tem uma aqui. Eu acho que a gente vai pra essa aqui. Parece uma ilha bem grande. Mas a gente vai precisar evoluir mais um pouquinho. Pra isso acontecer. Galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Desse vídeo. Desse jogo. Deixe nos comentários aí. O que vocês acharam. Faz crítica. Pra gente poder melhorar aí. E a coisa tem que ficar do agrado de vocês. E tem que interagir. Pra gente poder crescer. Então. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Vocês vão estar me ajudando muito. Eu agradeço por você ter assistido. Aquele abração. Fica com Deus. Galera.